Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo eu te atualizar das últimas do Tricolor, sem antes tirar aquela barbada, né? Esse e todos os vídeos do canal são em parceria com a galera do Aposta Ganha, uma casa que eu tô trazendo aqui pro Sul, mas que tem vários nomes conhecidos, do Popó, Belmarques, Marcelinho Carioca e Petkovic. Com a Aposta Ganha, tu tem a chance de conhecer uma casa nova e o JBzinho aqui vai tirar uma bonificação. Me chamando no Instagram ou no Facebook pessoal, você vai lá e diz assim, JB, olha só, eu quero ganhar o bônus e eu vou te mandar essa bonificação. Não faz nada antes de me pedir esse bônus, me chama lá se tu é maior de 18 anos e tem cabeça no lugar, sabendo que é pra brincar e se divertir, né galera? Bom gente, vamos lá. E Turbi, todo mundo sabe que tá contratado, né? Tá fechado, já temos detalhes do contrato e tudo mais. Paraguai, 30 anos, atacante de velocidade, porque ele sempre foi assim. Mas eu preciso relatar pra vocês que as pessoas do Grêmio que estão contratando jogadores estão passando pra imprensa, dizendo que na visão gremista ele não é necessariamente um rompedor de linhas, que ele não é visto como um extrema de velocidade, um jogador de extrema velocidade. Ele é visto como um meia atacante finalizador. E é esta a contratação que o Grêmio está fazendo. E aí você tá me dizendo assim, mas JB, peraí, eu conheço o cara, eu já vi ele, ele era o novo Messi, ele é canhoto, joga pela direita, jogou assim na Roma, no Porto. Agora, no próprio Ares Tessalônica, se tu for olhar o mapa de calor dele, ele joga pela direita? Beleza. Eu não tô dizendo que é o que eu acho, ou que é a carreira dele. Eu tô dizendo o seguinte, o Grêmio está dizendo, ele não é o rompedor de linhas que o Renato queria, tampouco o jogador de tanta velocidade assim. O Grêmio está contratando ele pra ser um meia atacante que entra na área e finaliza. Bom, tá aí a versão que a direção gremista está passando, inclusive em entrevistas que já deram ao vivo por aí. Agora, vem a segunda situação. Eu não duvido, e essa é só uma ilação minha, que ele possa jogar na do Bitelo. E eu explico, não é que ele é igual ao Bitelo, porque nem preciso. O Grêmio hoje tá jogando com o quê? Três zagueiros, dois laterais, dois volantes, dois meias atacantes e um centroavante. E aí é Bitelo e Cuiabano, que não são necessariamente os mesmos jogadores. Ou já foi Bitelo e Cristaldo, quando o Cuiabano não pôde jogar, né, contra recentemente. Mas enfim, esses dois caras aqui. Numa dessas, se tu não tiver o Bitelo, tu pode colocar o Iturbe nessa parada. E eu preciso te relatar. O Bitelo tá crescendo a especulação em cima dele. Recentemente já foi o jornal Bild da Alemanha, que é grande, dizendo que o Union Berlin queria ele. A gente vai dizer, ah, Union Berlin não vai pra lá. Tudo bem. Agora é o Mônaco. A informação mais recente é que o Mônaco ligou perguntando valores, sondando, vendo quanto é que o Grêmio quer. E o Grêmio tá dizendo, ó, 10 milhões de euros pra mim, 50 e tantos milhões de reais pra mim. E o resto negocia com o Foz do Iguaçu. Se eles quiserem 1 ou 5 milhões de euros, negocia com eles. Por que isso é importante? Porque, cara, tá crescendo. Vamos lá, né, eu acho que essa altura do campeonato eu não tô falando nem uma loucura. O Bitelo não é mais se ele vai pra Europa, e sim quando ele vai pra Europa. Se vai nesse meio do ano, se vai no final do ano que vem, se vai conseguir esperar mais um pouquinho. Tá na cara que ele vai pro futebol europeu pela bola que esse menino tá jogando. É meio óbvio. Então não duvide. Eu tô aqui só fazendo uma projeção, ligando a informação da direção, dizendo que o Iturbi é um meio atacante. Bom, se o Grêmio sabe que vai vender o Bitelo, pode não ser agora, na metade do ano, pode ser no final do ano, mas vai vender em algum momento, o Grêmio já tá contratando uma situação cara pra jogar por ali que acha que tem uma característica mais ou menos parecida, porque vão tentar adaptar de transformá-lo em meio atacante. É só essa a ilação que eu faço, né? Porque assim, o Grêmio está dizendo, Iturbi não é rompedor de linhas, Iturbi não é um extrema de velocidade, Iturbi é um meio atacante pra nós. A gente quer ele pra esse ponto. Aí, bom, me parece que é uma leitura óbvia. O Bitelo tá por ser vendido, e eu não tô dizendo que ele está vendido porque ele não está, mas se ele não for agora na metade do ano, ele vai no final do ano, e aí o Grêmio já tá antecipando o movimento. Ou até pra agora, tendo o Bitelo, ter mais opções. Porque vamos lá, o Bitelo não tem um reserva nem perto das suas características. Se o Grêmio viu no Iturbi um cara pra jogar ali, naquela linha de dois, do Renato, bom, é uma possibilidade que tá sendo colocada aqui. Porque todo mundo sabe que o ponta, ponta, ponta mesmo, que o Renato quer é o Michael. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.